Se você quer ganhar dinheiro online, então você está no lugar certo, pois hoje eu vou te mostrar um método super fácil para ganhar dinheiro em que com ele você vai copiar imagens gratuitas e ganhar dinheiro com isso. Mas não se preocupe que para isso você não precisa tirar fotos, você não precisa ter câmera, você não precisa ter rede social e você não precisa vender nada. Além disso, você pode fazer esse método em qualquer lugar do mundo. Essa plataforma ainda vai te pagar através do Paypal, Bitcoin, Paye, RTM. Mas antes disso, já deixa o like nesse vídeo se você gosta de métodos para ganhar dinheiro online e se inscreva no canal e ative as notificações porque assim a cada vez que eu postar um vídeo novo, você vai receber uma notificação, poder assistir o vídeo primeiro, aplicar o método primeiro e com isso ganhar mais dinheiro. Então não perca tempo e se inscreva no canal agora mesmo. Milhares de pessoas já estão ganhando dinheiro com esse site, assim como você está vendo na tela. E hoje você vai aprender um método bem fácil de ganhar dinheiro com ele. Mas para isso você precisa prestar atenção a esse vídeo, pois se você perder algum passo, provavelmente você não vai conseguir aplicar esse método. E imagine conseguir ganhar centenas de dólares e até milhares de dólares apenas copiando a imagem. E então você vai poder viajar, você vai poder comprar as coisas que você sempre quis, você vai poder ajudar a sua família, você vai poder fazer o que quiser. E se você quiser começar o seu negócio online do zero, mesmo que você não tenha experiência, eu vou deixar um ebook gratuito te ensinando passo a passo para criar o seu negócio em que milhares de pessoas no Brasil já estão ganhando dinheiro trabalhando de casa pela internet. Se você quiser o seu, eu vou deixar o link dele aqui na descrição. Aproveite para pegar o seu ebook enquanto está grátis. Esse vai ser um dos sites que nós vamos utilizar para o método de hoje. Não vai ser ele quem vai te pagar dinheiro, mas ele vai ser muito importante para a aplicação desse método. Mas antes de te mostrar como que nós vamos utilizar esse site, conheça o passo 1. Para o primeiro passo, você vai acessar o Google e fazer uma pesquisa bem simples. Você vai pesquisar pelo Instagram de alguma celebridade popular, como Steve Jobs, Elon Musk, Jeff Bezos, Leonardo DiCaprio e outras pessoas famosas que são muito conhecidas. Se você tiver dificuldade de pensar esses nomes, você pode pesquisar no Google pessoas mais famosas no mundo e você vai encontrar essa lista. Então você vai basicamente pesquisar o nome dessa pessoa com a palavra Instagram. Por exemplo, eu pesquisei Elon Musk Instagram e aqui eu já encontro o perfil oficial dele no primeiro resultado da busca. Eu abro esse perfil e com isso você conclui o passo 1. O segundo passo, estando aqui no Instagram dele, você vai rolar o feed e vai procurar alguma foto. De preferência, alguma foto que ele esteja acompanhado de mais pessoas. Por exemplo, eu vou escolher essa foto. Agora você clica com o botão direito e depois copiar o endereço do link. Esse passo é bem simples e depois de você ter copiado o endereço dessa foto, você concluiu ele. Agora conheça o terceiro passo. Para o terceiro passo, você vai acessar esse site downloadgram.com. Todos os links desse vídeo vão estar no nosso canal privado do Telegram. Se você ainda não faz parte, tem link aqui na descrição. Então eu estou com o endereço dessa imagem que eu copiei. Agora eu clico com o botão direito, colar e em seguida clico nesse botão download. Depois vai aparecer essa opção e eu clico em download imagem. E agora você escolhe um local no seu computador e clica em salvar. Depois de ter baixado essa imagem, você pode abrir qualquer programa de edição no seu computador, como o Paint. Mas se você não tiver ele, você pode pesquisar no Google, Paint Online e você pode abrir esse primeiro site. Agora ele vai abrir essa tela em que você pode editar. Então você clica em File, depois Open e localiza a imagem que você baixou no Instagram. Você clica em Abrir e aqui está a imagem. Agora você vem nessas opções, escolhe retângulo e escolhe essa última opção. Aqui nas cores, você pode colocar vermelho e você vem no rosto dele e vai fazer um retângulo cobrindo uma parte do rosto. De forma que a gente não consiga saber, ter certeza que é ele. Depois disso, a foto está pronta. Então você vem em File, depois Save is, escolhe o nome, escolhe o formato e clica em Save. Basta escolher um local para salvar e clica em salvar. O próximo passo vai ser acessar essa plataforma, exit.io. Em que nela você consegue encurtar links, compartilhar e ganhar dinheiro com isso. Para começar é bem simples, você cria uma conta, depois encurta o link e compartilha e por fim ganha dinheiro a cada clique. Esse é um dos encurtadores que mais paga por clique e para isso as pessoas não precisam comprar nada. Basta clicar nesse link e a cada clique você vai estar ganhando dinheiro. Já são mais de 800 mil usuários que utilizam esse encurtador. E com ele você vai ganhar através do Paypal, mas se o seu país não aceita o Paypal, você pode ganhar através de Bitcoin, Payeer e ATM. Para criar uma conta você acessa o site, depois vem em Signup. Aqui você escolhe o username, depois o e-mail, depois a senha, confirma a senha. Marca essa caixa dizendo que está de acordo com os termos de uso e a política de privacidade e clica em Registro. Depois disso você confirma o e-mail que vai receber e já vai poder utilizar esse site para ganhar dinheiro. Depois de confirmar a sua conta, você clica nessa primeira opção, Create Link, que você vai colar o endereço da foto do Instagram que você copiou e depois clica em Create. Depois disso o link já vai ser encurtado, então você pode copiar ele, ou vir nesse botão e clicar em Copy. E agora nós vamos utilizar esse site para gerar tráfego para o nosso link e podermos ganhar dinheiro com isso. E o motivo de escolher esse site é que de acordo com o similar web, ele recebe todos os meses mais de 220 milhões de acessos. Então imagine o potencial dessa estratégia. Para criar publicações aqui nesse site você precisa ter uma conta, é bem simples, você clica em Signup. Agora você vai criar um rápido cadastro, escolher o seu username, escolher o seu e-mail, escolher uma senha, confirmar essa senha. E aqui você coloca o número do seu celular, pois você vai receber um SMS com um código para confirmar a sua conta. Depois disso você clica em Next, digita o código que você vai receber e a sua conta já vai estar ativa. Depois de confirmar a sua conta, você vem nesse botão New Post. Agora você pode arrastar a imagem para essa área, ou você pode escolher na pasta que você salvou. Então vou selecionar essa imagem e depois clicar em Abrir. Agora no título você pode colocar alguma coisa parecida com Adivinha quem é essa pessoa, ou Adivinha quem é. E aqui na descrição você coloca Descubra quem é essa pessoa, e aí coloca que isso aqui é grátis. E depois coloca o seu link encurtado pela ex.io. Se você não sabe inglês, você usa o Google Tradutor, escreve o título e a descrição, e depois só copia e cola lá no post. Depois você adiciona o seu link, e a cada pessoa que clicar nesse link, você vai estar ganhando dinheiro, sem que ela precise comprar nada. Aqui você ainda pode colocar uma observação para a pessoa juntar o endereço, porque ele dá um espaço aqui para evitar spam. E você pode aproveitar essa plataforma para gerar tráfego gratuito para o seu link encurtado e ganhar dinheiro com isso. E essa é uma forma bem fácil de fazer uma renda extra, de ganhar um dinheiro rápido. Mas caso você queira criar o seu negócio online, eu vou deixar um ebook aqui na descrição, te ensinando passo a passo para você criar o seu negócio online do zero, mesmo que você for total iniciante. É totalmente gratuito e você pode pegar aqui na descrição. Eu espero que eu tenha gerado valor para você, me deixa saber deixando o like no vídeo e me conta aqui nos comentários. Se inscreva para receber mais conteúdos que vão te ajudar a ganhar dinheiro. Obrigado por assistir e eu te vejo no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho